Meus lindos, estamos com o grupo no Whats, pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive, Playstation 5 por preço oficial, quando tiver lançamento. Então acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E hoje nós temos mais um vídeo daquelas builds extremamente quebradas do jogo, que dá muito dano, tira às vezes metade, mais que a metade de HP de um chefe. E é muito facinha de fazer, né? Você vai precisar só de um pouquinho de recurso aí, mas em geral é muito fácil de fazer e você não precisa... Eu chamei de build, mas basicamente são itens, porque você nem precisa aí mudar a sua build, porque ela é muito boa por causa disso. Vocês vão ver como é que funciona isso aqui, provavelmente isso aqui é uma daquelas coisas que vão ficar muito fortes e eventualmente vão ser nerfados. Mas é bem da hora poder aproveitar, brincar, e não recomendo usar normalmente no jogo, eu acho que pode perder a graça pra você. E recomendo também não usar no PVP, eu vou explicar o porquê, tá? E vou explicar também o porquê que você não vai querer encontrar isso no PVP. É, sério. Então deixa eu começar o vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, puxar o boquinho e vem comigo pro vídeo. Então, guys, o que consiste esta espécie de build aqui que você vai precisar? Basicamente você só vai precisar de um escudo e de umas cinzas da guerra nesse escudo em específico e também de pedaço pedrilhante. Tá ligado aquela pedrinha que você aperta e ela solta algumas magiazinhas? Então, você vai precisar disso, tá? Por quê? O que consiste isso aqui, né? Basicamente você vai precisar ter as cinzas da guerra que tá no escudo, que é a retaliação cariana, tá? Essa retaliação cariana ela faz o quê? Você dá tipo um parry, mas é um parry mágico. Então toda vez que você der um parry, ele vai dar parry em magias também. E vai absorver magias. E essas magias vão ser transformadas naqueles estilhaços em aquelas espadinhas que dão dano. Aquelas espadinhas que ficam em cima do personagem e traqueiam o inimigo. Porém, o que que acontece? Quando você faz isso aqui, ela não cria as espadinhas. Você precisa ter alguém atacando, dando um dano mágico em você. E aí que é o pulo do gato. Primeiro pra você pegar isso aqui e equipar em qualquer escudo, né? Você vai precisar ir lá para o norte, naquela região da mansão Karya. Depois de você derrotar o boss aqui do Observatório Real, você vai pegar, sair do caminho da arena do boss. Vai seguir toda a esquerda até o final. E vai ter tipo um pedaço de um castelo pra você cair. Caindo nesse pedaço de castelo. Aí você vai entrar nele e vai ter uns inimigos olhando pro chão. E ali vai ter um sino pra você pegar, né? Esse sino você vai entregar pra aquelas moças lá na tábula redonda, né? Aquelas estátuas que ficam grudadas. E ali você vai poder comprar essa retaliação Karyana. E aí o que que você vai fazer? Qual que é o pulo do gato dessa magia? Você vai usar um pedaço pedrilhante. Vai dar um parry no seu próprio pedaço pedrilhante. E ele vai criar as espadinhas ao redor de você. Porém, né? Como eles bufaram os escudos. Eles deixaram os escudos melhores. Isso aqui dá um dano cabuloso quando acerta essas três faquinhas no inimigo. Cara, é insano, cara. Vocês estão vendo aí, cara? É muito poderoso. É muito forte mesmo. Você pode equipar isso em qualquer escudo. Qualquer escudo aí que aceite essa cinza da guerra. Acho que todo escudo aceita. Não sei se os grandões não devem aceitar. Mas qualquer escudo que possa dar parry vai aceitar. E você pode colocar isso aqui. Ou seja, não tem requisito. Outra coisa que eu testei também é que não precisa de build. Eu peguei e coloquei meu boneco. Tipo, eu usei um modzinho pra alterar os status dele. Coloquei ele todo no 15. Ele tem 15 de status em tudo. Tipo, level baixo. E deu muito dano da mesma forma. Então você pode fazer isso no começo do jogo que você vai dar dano. A única coisa é que pra aumentar o seu dano. Você precisa upar o escudo. Então, tipo, no meu caso eu coloquei o escudo mais 25. Você vai ter que colocar o escudo mais 25. E pro dano escalar, né? Porque aí realmente não vai dar dano. O dano não vai escalar devidamente, tá? E você vai precisar, que é um ponto negativo aqui. Dessa pedrinha pedrilhante toda vez que tu for usar. Então você vai precisar comprar. Ah, você vai gastar um dinheirinho comprando pedrinhas pedrilhantes. Ah, como que eu consigo pedrinhas pedrilhantes infinitas? Você precisa pegar um sino, né? Que fica numa... Fica mais ou menos aqui, ó. No túnel pedrilhante de Hayalucara. Eu derrotar o boss dessa área aqui. Ele vai dropar um sino. E esse sino você entrega lá pra... Pra aquelas status. E você vai poder comprar pedaços pedrilhantes infinitamente na alegria, tá? Então, basicamente, é isso que tu vai fazer. Esse escudo aqui, você pode equipar ele, se você quiser, com escalas de cinzas da guerra. Isso é bem legal porque esse escudo, por exemplo, se você tiver uma build de força, você pode colocar aquelas cinzas da guerra. Que estaca com força, por exemplo, tá? Então, você pode ainda aumentar um pouco mais o dano, testando, adaptando ele à sua build. Mas, cara, não precisa tanto, sabe? Porque você vai dar muito dano de qualquer forma. Porém, o que eu recomendo aqui você ter pra essa build são amuletos que aumentam o dano mágico. Porque, querendo ou não, elas dão dano mágico ainda. Então, você pode pegar esse talismã da escola da pedra, que aumenta o feitiço. E você pode pegar esse da massa da pedra, que também aumenta o feitiço. Esses dois talismãs, eles são bem importantes pelo fato que eles quase dobram o dano. Então, tipo, eu dava 1.500 de dano, eu dava 3k de dano usando esses dois talismãs. Vale bem a pena você pegar. Se você tiver no início, você vai pegar só o primeiro, que é mais fraquinho. Mas, se você já tiver mais à frente, você vai pegar aí o segundo, tá? Pra você pegar eles, é bem tranquilo. O primeiro, né? Você precisa ter acesso à Raia Lucária, que é basicamente o segundo mapa do jogo. E ali do salão de debate. Na verdade, você pode ir pra área onde você derrota aquele lobo. E você voltando àquela área, você virando à direita, vai ter uma parede invisível. Ela é uma, tipo, uma estante de livro. Você bate ali, que é uma parede invisível. Você vai seguir o caminho reto ali. Você vai subir uma escadinha. Depois dessa escadinha, lá no final vai ter um, tipo, um quadro. Onde você pode cair atrás daquele quadro. E aí, depois vai ter outro local pra você cair de novo. E aí você segue todo o seu caminho. Que você vai encontrar ali no meio de uns cristais. Esse talismã em questão pra você pegar. O segundo, porém, ele é um pouco mais complicado. Porque você tem que ter acesso àquela mapa opcional dos gigantes. Não é muito demorado, dá pra chegar lá cedo. Mas você vai ter que ir basicamente pra Torre Pedrilhante Albinaurica. E pra isso, você vai precisar ter o Summon das Gárgulas. Pra você pegar o Summon das Gárgulas, é só você ir pra área ali da frente de Raya Lucária. Da entrada mesmo de Raya Lucária. E você vai pegar o caminho ali de uma pequena floresta. Onde vai ter um vendedor. Esse vendedor vai vender esse Summon. E aí você vai chegar aqui e você vai ter que usar o Summon. E colocar as duas gargulhinhas ali pra lutarem. Só de você colocar pra lutar. Mesmo que o seu Summon faleça, você pode atacar. Finalizar as Gárgulas. Que ele vai liberar aqui o Puzzle dessa área. E assim subindo, você vai conseguir esses dois talismãs. O segundo talismã, que no caso é a versão mais poderosa. O legal é que você pode usar os dois juntos. Então eles estacam juntos. Então você vai querer usar esses dois. E aí, cara, você vai dar muito dano mesmo. Eu testei o talismã lá do Alexander. Que aumenta o dano das habilidades. Não funcionou. Tá? Não aumentou o dano. Então, não sei se tem um outro talismã ainda que aumente mais esse dano. Mas, cara, esse dano já é muito bom, cara. É muito forte. Eu testei em boss late game. Ah, e vale mencionar que todos esses chefes que eu tô testando aqui. Ainda que vocês estão vendo nesse vídeo. É no NG mais 3, tá? Eu tô level alto. 160 e pouco. Mas é no NG mais 3, meus amigos. Então, os inimigos dão muito mais tanque. Muito mais forte. Pra vocês verem o estrago que isso aqui faz, cara. NG mais 3, tá? Se eu fizesse com NG mais 1, provavelmente é quase hit kill em alguns bosses. Então, é muito poderoso isso aqui. Muito forte. Aproveitem. Usa com moderação. Ah, e lembra do PVP que eu falei? Acontece que isso aqui vai ser nerfado muito possivelmente em breve. Porque no PVP, essas adaguinhas que ficam em cima de você, elas são invisíveis. O jogador não vê o que tá contra você. Então, ele só toma esse dano e às vezes ele morre sem entender. Então, por isso que eu acho que eles vão consertar. E por isso que eu falei pra não usar no PVP. Porque é uma espécie de trapaça e você não vai gostar de gente usando em você no PVP. Mas acho que eu nem deveria ter contado isso. Porque agora as pessoas vão usar no PVP. Enfim. Mas já fica ligeiro. Porque quando você entrar no PVP, se alguém for indo na sua direção, você já começa a luta rolando. Porque aí as estacas não vão te acertar. Então, já fica ligeiro. É um aprendizado aí também. É. Tem gente que vai dizer malícia, mas tem gente que vai aprender a lidar com isso. Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.